Não quero ser mais um que foge disso, num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou um filho da mãe, com a cara do pai. Olá, está começando mais um Faz o Que? Desde a semana passada, estamos em nossa nova temporada que tem discutido grandes áreas do mercado de trabalho. No último programa, você viu as possibilidades de atuação em patrimônio histórico e artístico. Neste e no próximo episódio, vamos falar sobre saúde. As profissões na área da saúde costumam atrair o interesse de muitos estudantes. Mas quais são as possibilidades de atuação neste mercado? O Faz o Que convidou profissionais para visitar uma escola de ensino médio. Uma oportunidade para os alunos tirarem suas dúvidas. Meu nome é Maria Alice, Maria Alice Coelho. Sou enfermeira. Escolhi ser enfermeira, primeiramente, por ser uma profissão que faz parte da equipe de saúde. Depois, por ser uma profissão muito voltada para o cuidar. Meu nome é Robson. Eu sou formado há mais de 25 anos. Vocês, a maioria aqui, nem eram nascidos, né? E eu escolhi a profissão de medicina também por vocação. Para cuidar do outro, a gente tem que ter aptidão, a gente tem que gostar. A gente tem que ter vocação para isso. É uma profissão extremamente gratificante. É uma profissão que nos traz muita alegria, nos ensina muito a viver, nos mostra caminhos que até a gente não conhecia. Não é uma profissão que trabalha junto com outras profissões. Primeiro, você tem que gostar de ajudar. Médico tem que ser solidário, tem que saber respeitar as pessoas, tem que saber conhecer as pessoas. Se você não for humano, não entender outra pessoa como ser humano, também não adianta ser médico. Senão você vai ter muitas dificuldades ao longo da sua vida profissional. Bem, doutor Robson, durante a sua apresentação, você falou uma coisa que achei bastante interessante, que é a relação entre médico e paciente, que ela precisa ser humanizada. Agora, quero saber, e essa relação com os outros profissionais que são colegas de trabalho? Ninguém trabalha sozinho. O mundo hoje é um mundo de pessoas, de grupo. Quem fala que trabalha sozinho está mentindo. Então, a profissão médica, a área da saúde, ela é uma área que faz com que nós tenhamos isso no nosso dia a dia. São 12 profissões que se integram em prol de um objetivo comum, que é tratar do paciente. Hoje a gente usa uma estratégia de ensino problematizadora, onde você trabalha as sessões clínicas todas, com todos os profissionais. É impossível você cuidar de um paciente se você não compartilhar com outro profissional o plano de cuidados para aquele paciente. O Ministério, a humanização da assistência, é tão importante que hoje existe uma política nacional de humanização do atendimento. Não só o cuidado, a assistência ao paciente em si, mas também as relações institucionais. A humanização também tem que ocorrer dentro da instituição para que os profissionais consigam se relacionar, tenham um atendimento também de forma adequada, para que a gente possa executar as atividades da forma mais correta possível. O trabalho tem que ser integrado, participativo, conjunto, respeitoso, ético, porque só assim nós conseguimos ofertar o melhor para o nosso paciente, que é o objetivo maior da nossa profissão. Eu gostaria de saber deles, que estão cursando medicina atualmente, se eles escolheram este curso pelo mercado de trabalho ou se realmente por vocação, por gostar disso. No meu caso, o mercado de trabalho não foi muito o foco da minha família. Eles falaram, faz o que você gosta aqui. E também eu nunca pensei, né, se esperar eu já fazer aquilo porque ganha mais ou porque é mais concorrido. Aí o fato de eu ter escolhido a medicina foi mais pela minha personalidade, sou uma pessoa muito curiosa, por assim dizer. Eu gosto de entender um pouco mais sobre mim. E aí eu fui procurar a medicina e realmente foi o que eu queria. Eu sempre quis fazer medicina, desde criança, né, meus pais. Meu pai é médico, minha irmã, ela é médica também. Então, assim, desde criança eu tive essa orientação mais para o lado da medicina, né, observando bastante a minha família, principalmente. Agora vocês não tenham dúvida. São profissões belíssimas. O mercado de trabalho ainda é muito favorável, né, muito favorável. Então, se você, como disse a professora, fizer um bom trabalho, trabalhar com dignidade, com respeito, com atenção às pessoas, você certamente vai passar muito bem a sua vida profissional, você ter a capacidade de entender esse mecanismo, de ajudar as pessoas. Então, assim, qualquer profissão da área da saúde que vocês escolherem, vocês estarão bem posicionados no mercado de trabalho e terão um prazer muito grande em atuar e desenvolver. Odontologia é uma boa opção para os estudantes que desejam fazer um curso na área da saúde. A Universidade Federal de Goiás oferece essa graduação. A UFG oferta odontologia apenas na cidade de Goiânia. O curso é integral e é oferecido pela Faculdade de Odontologia no Campus Colemar Natal e Silva, na Praça Universitária. Acesse o site da UFG para saber mais informações sobre este curso e seu processo seletivo. O Faz o Que? vai para um rápido intervalo. Continue assistindo o nosso programa. No próximo bloco, vamos visitar alguns locais do mercado de trabalho na área da saúde e conversar com profissionais. Não saia daí! Tua cara do pai!